Aqui vocês podem ver a barraca da Melly Olha só os produtos que ela vende Primeira qualidade, tudo bonito Tá brincando Ah, tá com a Débora lá embaixo Eu tô filmando Melly, Melly, conta pra nós que você tem Do bom pra vender aqui Que? O que você vende do bom aqui? Eu vendo chinelos, blusas, zíper Juazeiria, tudo feito por mim mesmo Sim, sim, sim Estamos aqui na Copacabana, no Rio de Janeiro Então quem vai assistir a esse filme, por favor, vem pra cá Para comprar as coisas da Melly Tá muito lindas as coisas aqui, tá?